Olá querido, tudo na paz, tudo na bênção, quero pensar um pouquinho com você hoje no salmo de número 9 lembrando que nós estamos na nossa campanha de 90 dias buscando o Senhor tempo especial, tempo de adoração, de celebração, tempo de muito aprendizado, muito empenho, consagração, esforço, perseverança há tanta coisa incluída nesse período, mas também certamente é um tempo de bênçãos, de colheitas, de renovação de graça de Deus, de favor, de milagres, tempo extraordinário, então vamos juntos nesses 90 dias hoje nós estamos no quinto dia dos 90 dias, não desanime, vamos em frente, toda semana nós estaremos juntos aqui salmo de número 9, é um salmo do rei David também, é um salmo que fala da justiça de Deus quando a gente pensa em justiça de Deus, eu pincei alguns versículos desse salmo salmo que tem 20 versículos, mas alguns deles me chamaram a atenção e eu quero compartilhar com você muitas vezes nós nos sentimos injustiçados aqui nessa terra, de muitas formas às vezes nós não temos a quem recorrer talvez você já tenha buscado em todas as instâncias, ajuda de todas as formas e muitas vezes nós nos sentimos de mãos atadas, amarradas, não temos para quem reclamar não temos como marcar uma audiência com a autoridade ou com o governador ou mesmo com o prefeito quanto mais com o presidente da república então este salmo nos ensina aqui que o nosso Deus, o nosso Senhor, ele está sempre à nossa disposição no sentido de todas as vezes que nós buscarmos o Senhor, nós o acharemos outra coisa extraordinária que Davi coloca aqui para a gente é que o Senhor, nosso Deus, ele julga sempre com retidão ele nunca é injusto no que ele faz ele sempre julga com retidão o verso 7, o verso 8, diz exatamente isso que ele mesmo julga o mundo com justiça e isso é extraordinário no verso 4, o texto está dizendo que o Senhor defende o meu direito e a minha causa meu irmão, isso é extraordinário Davi está dizendo para a gente que ele abre o coração ao Senhor ele busca o Senhor porque o Senhor é justo porque o Senhor o defende, porque ele julga a sua causa todas as vezes que nós nos sentimos desamparados todas as vezes que o nosso coração fica indignado com as coisas deste mundo e com as coisas que acontecem conosco e ao nosso redor nós devemos buscar o Senhor nós devemos colocar tudo aos pés do Senhor e pedir que ele nos julgue porque ele julga com justiça os homens muitas vezes agem de forma completamente errada com a gente nos julgando mal mas Deus sempre nos julgará com justiça e o verso 10, Davi diz assim em ti pois confiam os que te conhecem porque o Senhor não desampara os que te buscam é extraordinário no Senhor na justiça o Senhor está a todo tempo a nos ouvir nós não precisamos marcar uma audiência com antecipação a qualquer momento e o Senhor não desampara e o verso 9 diz que ele é alto refúgio para o oprimento portanto, eu não sei como você está vivendo hoje eu não sei quais são as suas lutas mas eu posso te dizer e te garantir pela palavra do Senhor Todo-Poderoso que se você realmente o buscar que se você realmente se empenhar em buscar o Senhor e se entregar a Ele Ele vai julgar a sua causa com justiça Ele vai te defender Ele não vai te desamparar Ele vai te socorrer Ele vai te ajudar Ele vai reverter as coisas na sua vida na sua casa e nos seus negócios então busque o Senhor vamos buscar o Senhor Deus te abençoe tenha um grande dia